É, eu quero pedir desculpas mais uma vez. De novo? Desculpa de novo aos amigos da classe pelo meu comportamento da última aula e também a você, professora Elê Estela. Mas eu tenho que falar que não dá pra ele ser o protagonista, é o que tem que ser. Mas ele já ensaiou. Mas ele é filho de um ator famoso. Sério? E você é filho de que ator famoso? Porque eu sou filho do... Eu não posso falar. Não posso falar porque eu tenho que negociar com a mídia pra poder abrir a minha vida pessoal. Aliás, não sou obrigado a ficar falando da minha vida pessoal, não. Tá bom? Não sou obrigado. Eu falo daquilo que eu quero. Porque nós, quando começamos a ficar famosos, o pessoal quer ficar, ó, bisulhando a nossa vida. Eu não vai. Já estou, sim, já fazendo um teste pra ver como me comportar como um estrela que sou. E eu quero 50 toalhas brancas. E mais um pó de sorvete de... de Cumball. 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 Proste atenção, Peixoto. A presidência da empresa será do meu único filho. Não insista. Entra! Minha virgem. Vem cá, querida. Não sou tão mais virgem assim, que eu perdi há poucos dias. Quem é você? Eu nunca te vi por aqui. É Lindalva. Mistura de linda com alva. Lindalva. O que é que você quer de mim? Aqui tem umas frutas pro senhor. Tem aqui uma fruta, uma uva, só não é passa. É, entendi. Vai, fala, Lindalva. Eu queria assar cinco minutos com o senhor. Não quero que você se ofenda com o que eu vou lhe dizer. Mas eu sou casado, sou fiel. Não vai rolar. Não era sexo, não. Na verdade, era falar de família. Ah, bom. Então se abre, vai. É que o senhor é meu pai. Aí pronto, falei que tava... Como? Eu sou seu pai? É que, na verdade, a minha mãe fez um negócio contigo que ela tava com a cabeça meio coisada. E eu não sou transgênero, não. Só tô assim, na verdade, porque eu sou outra pessoa. Meu nome é Jefferson. 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 Meu filho? Eu tenho filho? Tenho. Mas você sou mãe? A minha mãe é a Solange, aquela morena gostosa. A Solange Bumbum é a sua mãe? Mas por que ela não me disse nada? Não sei, viado. Eu falei pra ela. Não, desculpa que eu falo assim, de uma maneira de intimidade. Sabe como é que é mulher, né? Que é muito doida. Pois é, rapaz, esse negócio de mulher. Você precisa fazer uma coisa que eu não consigo entender, mulher. Entendi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar a roupa. Vamos? Não, do dos personagens, eu falo, entendeu? E aí a gente sai, toma um chopp e conversa. Eu posso só te dar um abraço, pai? Te dar um abraço? Eu sempre tive vontade de ter um pai com uma barrigona assim de chopp. Eu sempre tive Obrigado.